Amor 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 Paravilhoso Tão longe Contudo estivemos tão perto Do amor que julgávamos tão certo Foi um sonho mais que por ti passou O rei de vacuna se arrachou Junto do altar ali ficou Tu pensámos bem quanto eu te quis Com o outro vais ser mais feliz Ali fiquei a recordar Ah, 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 oh Joana Pensar que estivemos tão perto Dos sonhos eu agora me espero Só quero ouvir os cinco dias Ah, 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 oh Joana Recordo passaram os momentos Passaram os meus pensamentos Mas longe de mim sei que ficarás Era o tempo bom, cheio de paz Como quem não espera horas mais Tu eras menina e tão mulher Como quem já sabe o que quer Eu era apenas um Ah, 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 oh Joana Pensar que estivemos tão perto Dos sonhos eu agora me espero Só quero ouvir o cinco dias Ah, 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 oh Joana Recordo passaram os momentos Passaram os meus pensamentos Mas longe de mim sei que ficarás Mas longe de mim sei que ficarás Bonita Joana Pensar que estivemos tão perto Dos sonhos eu agora me espero Só quero ouvir o cinco dias Ah, 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 oh Joana Recordo passaram os meus pensamentos Ah, 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 oh Joana Dos sonhos eu agora me espero Sei que ficarás Ah, 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 oh Joana Pensar que estivemos tão perto Dos sonhos eu agora me espero Só quero ouvir o cinco dias Ah, 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 oh Joana Que torna cá aos momentos Passaram os meus pensamentos Mas longe de mim sei que ficarás Bravo! Façam perulho! Bonito! Bonito! Quero que saibas Como eu sinto E que imagines O quanto eu choro Para que um dia Tu também Sinta no corpo O meu sofrer E toda a angustia Que me causaste Quero que saibas Que sinto fogo Marcando uma e outra vez Este tormento Eu já esgotei a minha fé Mas não consegues entender Mas não consegues entender Não digas nada Que eu não consigo Agora vocês Tu já sabes Que nesta vida Tudo se acaba pagando Mais alto Que ao futuro Eu só não quero o teu amor Porque ele é louco E com certeza Ainda vão chorar teus olhos Mais lágrimas do teu amor Para que sintas O meu sofrimento Eu vou dizer-te De forma clara Que não é fácil perdoar A quem nos faz assim chorar E nos magoa O mais sagrado Quero que entendas O que eu passei Sou eu agora Que te atraco Com desprezo Eu já esgotei a minha fé Mas não consegues entender Não digas nada Que eu não consigo Bem alto agora Tu já sabes Oi Nesta vida Tudo se acaba pagando Ao fugir do destino Vai chorando Deixe lágrimas de amor Tu já sabes Que eu só não quero o teu amor Porque ele é louco E com certeza Ainda vão chorar teus olhos Deixe lágrimas de amor Deixe lágrimas de amor E ao fugir do destino E ao fugir do destino Vai chorando Deixe lágrimas de amor Agora Agora Tu já sabes Tu já sabes Eu só não quero o teu amor Porque ele é louco E com certeza Ainda vão chorar teus olhos Do destino Deixe lágrimas de amor Deixe lágrimas de amor Faça o barulho! Faça o barulho! A CIDADE NO BRASIL 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 Você Sempre Sim Como passaram os anos Como mudaram as coisas E aqui estamos lado a lado Como dois enamorados Como da primeira vez Como passaram os anos Que um mundo tão diferente E aqui estamos frente a frente Como dois adolescentes Que se olham sem falar Sim, parece foi de noite Que dançamos abraçado E juramos eu te amo Que nos demos por inteiro E em segredos murmuramos Nada nos vai separar Como passaram os anos As voltas que deu a vida Nosso amor seguiu crescendo E com ele fomos vivendo Assim passaram os anos O tempo não vai querendo Que nunca passem os nossos Sim, parece foi de noite Que dançamos abraçado E juramos eu te amo Que nos demos por inteiro E em segredos murmuramos Nada nos vai separar Como passaram os anos As voltas que deu a vida Nosso amor seguiu crescendo E com ele fomos vivendo Assim passaram os anos Assim passaram os anos O tempo não vai querendo Que nunca passem O tempo não vai querendo Os nossos Os nossos Pais e mais amor Agora vou assim Mais alto Pais Eu peço tanto E das tão pouco Pais Há outras pais Mas por castigo Mas por castigo Eu não quero as outras Nem sequer ligo Nem eu me entendo E a ti me prendo Pais muito mais Eu preciso ver-te Quero saber Se vou perder-te Se vais dizer Que também douro Tu gostas mais Mas muito mais Amar tanto é demais Mais e mais amor Que amor tão louco Volte-te-as agora Mas eu penso tanto E das tão pouco Mas com a verdade Eu não me iludo Eu não me iludo Mais uma palavra Que também douro Tu gostas mais Mas muito mais Amar tanto é demais Mais Mais e mais amor Que amor tão louco Mais e mais amor Que amor Que amor Vocês vão agora Mais alto Mas eu peço tanto E das tão pouco Mas por castigo Eu não quero as outras Nem sequer medo Nem eu me entendo E a ti me enfrento Faz muito mais Eu preciso ver-te E quero saber Com a outra e alta e serena Se vais dizer Que tanto em todo É de um dos teus pais Faz muito mais Amar tanto é demais Bravo! Quando a gente ama Alguém de verdade Este amor não se esquece O tempo passa Tudo passa Mas no peito O amor permanece E em qualquer momento Longe é demais A saudade Qualquer minuto O perdo é bom E o amor Aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo A minha vida Eu nunca imaginei Ter o amor O amor de verdade O amor assim Eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Vivo por ela O amor é assim Eu me tenho esquecido De mim Mas dela Eu nunca me esqueço Por ela Esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor Sem limite O maior e mais forte Que existe Te ama Não esquece Quem ama Quem ama O amor é assim Eu me tenho esquecido De mim Mas dela Eu nunca me esqueço Por ela Esse amor infinito O amor mais bonito Esse nosso amor sem limite O maior e mais forte Que existe Agora vocês comi Por ela Mais alto que era hoje Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida E se perdeu Eu nunca me esqueço Eu nunca me esqueço Meu Deus O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Seu telefone não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudade de te amar De sair contigo pela noite fora Vem alto! Dá-te um beijo lindo sem contar as horas E de madrugada morrer nos teus braços Vem! O que é que fazes? Responde-me uma vez por vez O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Agora você! Seu telefone não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudade de te amar Estar contigo pela noite dentro Ai, 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 ai Concordar sorrindo sem contar Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez por favor Vou sair contigo pela noite fora Ai, 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 ai Dá-te um beijo lindo sem contar as horas Força! Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez por favor Vou bailar contigo pela noite dentro Força! Ai, 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 ai Recordar sorrindo hoje nos velhos tempos Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Agora Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez por favor O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Seu telefone não nos come Será que já tens a ocupar? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Agora Tenho saudade de te amar Só ver a letra Cantei comigo Piso bonito Olhar quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor Guardado escondida Por experiência Sabe a diferença De amor e paixão Que é verdadeiro Caso o passageiro Ou por ilusão Jovem bastante Mas não como antes Mas é tão bonita É uma mulher Que é uma mulher Quero saber Quero saber Da tua vida Da tua história Nem do teu passado Mulher quarenta Eu só quero ser Renata Está tudo bem Está tudo bem Porta a idade A felicidade Chega o dia que vem Se ela vive feliz Ou espera de novo Encontrar outro lugar Se ela se distrai E uma lágrima cai Ao lembrar o passado Se o olhar instante Vai por um instante A um tempo dourado Eu toco a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos fascina E a mim me conquista Agora vem alto você Quero saber Quero saber Quero saber Da tua vida Da tua história Nem do teu passado Mulher quarenta Eu só quero ser O teu namorado Agora Quero saber Da tua vida Da tua história Nem do teu passado Mulher quarenta Eu só quero ser Eu só quero ser O teu namorado Oi, que legal Lararadão 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 Parararadã Lararadão Parararadão Turismo Nararadão 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 Salam Quero saber Da tua vida Da tua história Nem do teu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O teu namorado Vou terminar agora Quero saber Da tua vida, da tua história Nem do teu passado Mulher de 40 Eu só quero ser O teu namorado O teu namorado Do silêncio faço um grito E o corpo todo volou Deixai-me chorar um pouco De sombra à sombra Ao céu tão recolhido De sombra à sombra Já lhe pediu E o sentido ao céu Só chora Apanhei-te O teu namorado De sombra à sombra De sombra à sombra Foi morto que tanto tarda Ai, como dói A solidão A solidão quase loucura De sombra à sombra De sombra à sombra De sombra à sombra É quase loucura Eu tenho dois amores Agora Agora Queira a nação iguais Mas não tenho a certeza De qual eu tenho a certeza De qual eu tenho a certeza De qual eu tenho a certeza Eu tenho dois amores Queira a nação iguais O meu amor O meu loira Acontece Entre nós A mortonura A loira Que até apresse O sol Da minha loucura Mas a outra É tão morena É tal Que o alma O homem quer Porque mora Mais pequena Ela é muito Mais mulher Foi alta Agora Eu tenho dois amores Queira a nação iguais Que a nação iguais Mas não tenho a certeza Bonitas De qual eu tenho a certeza De qual eu tenho a certeza Mas olha o que não ouço Mas eu tenho dois amores Que a nação iguais Meu coração continua Sem saber o que fazer É melhor amar-nos duas Sem uma doutra saber Este encanto não se acaba E eu já penso Tanta vez Pois enquanto ninguém sabe Somos felizes Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Bonitas Que a nação iguais Que a nação iguais Para terminar Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais De qual eu gosto mais Agora todo mundo Mas não tenho a certeza De qual eu gosto mais Eu tenho dois amores Que a nação iguais Faz o favor de cantar com esta bela orquestra Tá bem? Tu és a luz interna Dos meus olhos Que choram em silêncio Pelos teus Eu olho para os pés E no meu rosto Eu vejo a cicatriz Do teu adeus Em ti estou pensando A toda hora E sinto o coração Batendo triste Eu vivo aqui contigo No pensamento Depois daquele dia Em que partiste Como eu queria Estar junto a ti Para beijar-te E desejar-te Tão loucamente Sentir-te em mim Amor eterno Minha paixão Minha loucura Minha loucura Serás para sempre Eternamente Amante Eu sofro de ali A tua ausência Não sei como é que eu vou viver sem ti Talvez eu tenha errado Já não sei Só sei que queria ter-te ao pé de mim São tantos a saudade Os teus beijos Que agora já não sinto Em minha boca Recorda esses teus anos Que eram doce Beijando os meus Até ficares louco Agora Como eu queria Estar junto a ti Agora Para beijar-te E desejar-te Tão loucamente Sentir-te em mim Agora todo mundo Amor eterno Minha paixão Minha loucura Serás para sempre Eternamente Amante Amor eterno Minha paixão Minha loucura Minha loucura Serás para sempre Eternamente Amante 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 Que pecado Nosso caso Tão frumoso E diferente O escondemos Se é tão puro Cristalino E transparente Que pecado A inveja Que provoca Em toda a gente O ocultemos O ocultemos O ocultemos Tristemente O ocultemos Que nos deu as nossas vidas Que pecado Não poder amanhecer Em tus teus braços Desfrutar desse carinho Em teu rebaço Minha vida Que pecado Que pecado Que a noite terminara Tão depressa Elevar ao teu perfume Com a brisa Meu amor Que pecado Que pecado Que este amor Sempre tão grande Que não fuja Que não querido Nós sabemos que é valente E vivamos Às escondidas O melhor Que Deus nos deu Nas nossas vidas Que pecado Que pecado Não poder amanhecer Em tus teus braços Desfrutar desse carinho Em teu rebaço Minha vida Minha vida Que pecado Que pecado Que a noite Terminara tão depressa E levar E levar ao teu perfume Com a brisa Meu amor Que pecado Que pecado Que pecado Como que사를 Conseguir Que pecado Que pecado Amado 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 Perdoa se eu te faço chorar Perdoa se eu te faço sofrer Mas não está nas minhas mãos Mas não está nas minhas mãos Estou apaixonado Estou apaixonado Apaixonado Perdoa se eu te causo recor Perdoa se eu te digo adeus Como diz ele que te amo Como diz ele que te amo Como se ela perguntasse Dizia que não Dizia que não Eu sou honesto Como além contigo Eu amo De ti me esqueci Se quiseres Seremos amigos Eu te ajudo Esquecer o passado Mas não te prendas E não te agarres Ao impossível Já não me amas Nem me faças sofrer Assim Assim foi Assim foi Assim foi Sem uma palavra Tu bem sabes Assim Assim sem mais nada Porquê Não sei Mas foi Assim Assim foi Eu sou honesto Eu amo Não sei De ti me esqueci Se quiseres Seremos Amigos Eu te ajudo Esquecer o passado Mas não te prendas Mas não te prendas E não te agarres Ao impossível Já não me amas Nem me faças sofrer Assim foi Assim foi Mas não te prendas Mas não te prendas E não te agarres E não te agarres Ao impossível Já não me amas Nem me faças sofrer Assim foi Eu te agarres 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Na hora do adeus Na hora do adeus Amor, nada me liga Saber para quem tu vai Faz maior meu tormento Na hora do adeus Não procures mentiras Nem demonstres que de mim tens pena Fecha a porta e se quiseres a pena Volta atrás, despede-te de mim Do jeito que eu mereço Agora vocês comigo Dá-me só um beijo Vocês estão muito franquinhos agora Finge que no fundo Teu grande amor sou eu Deita-te comigo Nestes lençóis de linho Faz-me pensar que ainda me queres Na hora do adeus Oi Passa o barulho Para terminar tudo bem alto Dá-me só o baixo e o último carinho Diz-me que no fundo meu grande amor sou eu Deita-te comigo neste lençóis de linho Faz-me pensar que ainda me queres A hora do adeus Obrigado pela noite bonita que me proporcionaram Tenham saúde e aqui fita Sempre que brilha o sol Que o sol brilhe na vossa vida Agora Sempre que brilha o sol naquela praia Sinto o teu corpo a vibrar dentro de mim O teu respirar O teu rosto O cabelo Os teus beijos 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 Sempre que brilha o sol naquela praia Sinto o teu corpo a vibrar dentro de mim O teu respirar O teu respirar Agora É saudade É saudade É saudade A loucura É talírio É talírio O teu respirar O teu respirar O teu respirar Sempre que brilha o sol Sempre que brilha o sol Sempre que brilha o sol Obrigado e boa noite Sempre que brilha o sol Sempre que brilha o sol Obrigado e boa noite Sempre que brilha o sol Sempre que brilha o sol naquela praia Sinto o teu corpo a vibrar dentro de mim O teu respirar O teu rosto O teu rosto O cabelo Os teus beijos E os teus beijos E os teus beijos Sempre que brilha o sol naquela praia Sinto o teu corpo a vibrar dentro de mim O teu respirar Agora É saudade É saudade É loucura É talírio E os teus beijos Sempre que brilha o sol 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 Boa noite e obrigado Sempre que brilha o sol 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 Sempre que brilhasse Sempre que brilhasse Sempre que brilhasse Sempre que brilhasse